E aí galera, vamos conferir hoje o que que tem aí de desempenho do Shura Sapuri no servidor chinês. Bem-vindo, Cavaleiros da Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksan, que isso aí, Awake, na versão chinesa. Vamos dar uma olhada aí do que que o Shura Sapuri é capaz. Ele aqui apareceu bastante, tá? Pelo menos, tipo, com os dois jogadores, pelo menos um, utilizou o Shura Sapuri. Vamos mostrar aqui algumas builds, além de vocês conferirem também os próximos lançamentos e jogados do Shura Sapuri, do Doku Divino. Temos aí bastante exclamação de Atena, tá? O Miro Divino deu uma sumidinha aqui de boas aos poucos, tá? Então tem que ficar ligado nisso daí também, como o Miro Divino tá enfraquecendo no meta. Saori tá aparecendo com Juni, sem Juni, como vocês podem ver aqui também. Então essa primeira build aqui, ó, ele tá usando de suporte, tá certo? Normalmente o Shura tá com a exclamação de Atena e com o Doku Divino. Mas esse aqui, ele tá utilizando sem a exclamação de Atena. Então, vamos lá dar uma conferida. Outro detalhe também do Shura Sapuri, que ele vai ser interessante jogar com Alune. Pra quem tem Alune aí, vai ser uma ótima opção para acrescentar, já que ele vai dar duplo turno pra galera aqui. A build utilizada do Shura Sapuri normalmente tá 5545, o mais comum aqui da turma, tá? Então, a passiva dele, ele não está causando muito dano, vocês poderão conferir aqui na gameplay. Essa gameplay aqui, eu gostaria de mostrar pra vocês mais porque o Doku brilhou mais na gameplay, beleza? Já que o Doku é o próximo banner e tal. Então, vamos mostrar aqui o desempenho dele. O dano dele na grana, bateu aqui, ó, 76 mil, lembrando que isso aqui tá de fúcsia. Então ele poderia ter um dano maior, então ele vai ter um 100k. Aí com sua skill de custo 3, tá galera? Ele poderia aumentar ainda mais o dano se tivesse de felina, se tivesse de corrente de efesto. Então tem essas variações, o Alune já ficou possuído na roda da 1, onde já deu uma kill ali no Tainat Submit, se eu não me engano. Então, vai ser mais uma build que o Alune vai favorecer com a vinda do Shura para o meta. Pra quem tem o Shura, ou pra quem poder enfrentar o Alune, pra aparecer mais Alune aí, com a build do Shura, tá certo? Então ele vai dar um ataque aqui, o Doku, vocês podem reparar, eu sei lá, ele vai ganhar um shieldzinho aqui. Aí, incomodando, é, não sei se... Não ativou o shieldzinho dele aqui não. Mas enfim, o Doku no global tá bugado, tá galera? Ele ativa shield, quando vai ficar o doido dele tá no level 5. que eu mostrei na gameplay dele, na review dele hoje de manhã. Se vocês não viram, eu vou deixar indicado nos hacks também, certo? Então vamos lá. Aqui vamos ter mais um pouquinho de Doku sem Shura. Doku, aqui eu não vi, acho que ele tá de desacelerador. Deixa eu ver se tá de desacelerador. Ó, vocês viram que encheu o shield do Doku? Agora? Por causa do... O skill dele. Tipo, o Doku fica com uma sobrevivência muito, muito alta mesmo, velho. O Doku meio bad vai fazer muita diferença. Acho que o top do Doku é 4, 5, 5, 4, tá? Mas tem builds menores aí. Inclusive, eu vou deixar nos hacks também um vídeo de 5 sugestões de build de up skill do Doku, tá? Pra você aproveitar aí melhor a restituição. Vamos pra próxima gameplay aqui. Essa daqui é a primeira build que eu encontrei no Shura de dano, tá? Ele tá de mirra. Aqui é uma build speed. Então, eles estão com bastante sub-atributo aqui. Esse aqui é o novo cosmo, tá? Lendário, que pode se tornar meta. Uma build de up skill também, pra vocês darem uma avaliada. O Doku normalmente é 5, 5, 5, 4. Aqui, eles não deixam a passiva. Nível 5. Venceu aqui. Então, vamos dar uma conferida. Ah, sim. Ele foi topo sem dó, né? Então... Mas é pra vocês verem uma alternativa de build do... Do Shura speed, tá? Porque o Shura tem uma speed A, se não me engano. A exclamação tem uma speed A. O Doku Divino tem uma speed A. Então, dá pra você fazer uma build speed aí com a galera. Então, o Valone, que novamente, como citei pra vocês. Usou a exclamação de Atena pra dar uma kill aqui, ó. Já de cara. Então, tchau. Ano, menos um. Lembrando que ele já gastou a energia aqui. Já ativou a ponfa do Doku, né? Show de bola. E pediu que revive também, né? O exclamação de Atena. Muito foda. Essa build aqui ficou bem da hora. Já dá uma kill aí na galera com o Ish. Então, mais uma build de Ish aí, né? Já tem vários builds de Ish aqui no canal. Ataque base. Ataque base novamente. O Doku já ativou suas duas armas. Quando ele dá dois ataques base no mesmo alvo. Ele já atacou três armas e tá aumentando mais ainda o seu dano. Em pró de reduzir a sua defesa. Se você não entende muito bem como é que funcionam as armas, como ativa. Confere a review dele de manhã, beleza? O Doku não faz muita coisa ali. Então, tá tentando adiantar aqui o Araia, mas ele vai reviver aqui. Consagramento. Aí reviveu. Eu acho que esse Shura aí não tem um dano tão legal assim também, se eu não me engano. Vamos dar uma conferida aqui. O Doku já vai dar dupla... Ah, não. Ele não... Ó, deu ataque base. Deu... Aqui ele deu miss play. Deu ataque base com o Shura. Depois deu esse ataque aqui. Ou não, né? Mas aí ele atacou o Araia aqui, ó. O Araia faleceu junto. Então, uma RNG aqui não favoreceu o cara. Mas no buff do Doku Divino, ele só vai dar o buff pro ataque base do Shura ali. Não pro ataque top dele. Então, ali foi uma coisa que eu não faria. Daria, sei lá, tipo outro ataque base com o Doku Divino nessa situação. Nessa luta aqui, eu vou mostrar pra vocês onde tem duas builds de Shura, beleza? Então, temos a build de Shura aqui de suporte, se eu não me engano. Ela tá usando ele bastante de suporte, fuxia. Aqui temos o Doku, mas não temos a exclamação de Atena, porque até mesmo a exclamação ele usou. E outra informação, só pra vocês verem, né? É demais a exclamação de Atena aqui. Esse aqui ele perdeu com todas as gameplays do Shura. Infelizmente, mas pelo menos o outro Shura ali vai vencer. Não são todas as luta lá. Saori sem Juni, também tá tendo muito, tá? Ó, fuxia também. Tramação de Atena, tudo cíclico. Aqui tá de desacelerador, né? Build rápida do Doku. A galera tá usando muito isso. Então, bora lá. Vamos conferir essa gameplay. E aproveitando que a galera tá entrando na luta, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar, beleza, galera? Aqui também eu gostaria que vocês reparasse do ataque da passiva do Shura. Que é do ataque em área, né? Vocês vão ver os dois estão com um upskill bem elevado, né? Tipo, o máximo. Embora eles não estão com a build de dano. Mas mesmo assim, o dano é tão flop que eu também não animaria colocar o dano. Então, ele buffou aqui a exclamação de Atena. Ele vai tentar dar... Ele deu aqui o mole, né? Infelizmente. Tá vendo que ativou ali o... O Cosmo da exclamação de Atena? Aí ele tá com um buff, né? Então, deve chegar esse Cosmo aí no final do mês, tá? Tentou dar ataque aqui, ó. Não foi grande coisa, vai ter uns 80 mil. Lembrando que é nível de Amiel, né? A galera já tem uns pavilhões tudo top e tal. Com certeza, nós normais, o dano será inferior. Mas não tão inferior assim. A Lone bateu 300 mil. E o Shura bateu ali nem 100, né? Vamos ver aqui quantos que bateu. 250 mil. Então, beleza. Tem outra gameplay, a última que eu vou querer ter pra vocês, a próxima. E vai ter aí o... Dois Shuras novamente, tá? Mais duas Bix. Vocês viram que Milo não tá aparecendo aqui, né? Este Milo, hoje em dia, tá... Ganho. Graças a... A Saori no meta. A Saori tá bem presente aqui no meta, aparecendo mais que Milo, inclusive. Ela também é cauta de timidez de Afrodite, né? Dois ataques aí, exclamação, ó, de Dorpo, né? Dano bastante sangramento. Aí o dano não é... Grandes coisas. Pra 3 de energia era até melhor... Que ter usado aqui no Alone, né? Ter usado no Shura. A vantagem do Shura é ter aquele lance do... Ah, eliminou um, atacar outro, né? Isso é bem da hora, né? Olha a diferença. 200 mil, velho. Tá louco? Ó, ataque 4 mil, 2 mil e nem sei quanto que foi no Doku. Então o Doku é bem flop. O cara aqui é só esperando a desistência mesmo dele. Pensei que o doido do Doku é muito ruim, velho. Não é que é muito ruim. Então causa da dano, mas ele dá vários efeitos, né? Debuff, né? Reduz aí o ataque dos inimigos e tal. Mas se referente a dano é bem estranho. É mais pra estacar o sangramento mesmo pro... É mais outro ataque em área. E é uma animação demorada, né? Não preguiça dessas animações demoradas. A Saori vai ser muito forte com o seu build de Shura, né? Porque elas procuraram sem parar. Faça qualquer pena, né? Vai curar bastante. A Saori tá assim, Diba, né? Eu acho que vou colocar ali nessa aula pra parar de curar. Um cara até jogou bem aqui com o Minos. Colando ali o Alome. Olha o dano que o Fragela causa. Nossa, o Fragela é demais, né, velho? Virou lendo ali a Saori com o Sangramento, que ela foi eliminada. Vai dar um ataque ali. Depois dá o outro ataque, né? Ativando aí a skill dele. Pra quem tem... Caso tem alguém de Sangramento. Inclusive vou deixar também a... Quem não play eu usando o Shura, se você ainda não conhece muito bem as mecânicas dele nos cards, beleza? Então vamos pra última replay aqui, que temos dois Shuras, né? Temos aqui o Shura com Fuxia, tudo 5. Temos o Shura aqui. 5 com Fuxia também. Perfuração padrão. Doku, tudo 5, né, de Fuxia aqui. O outro Doku também. 4, 5, 5, 4, né? Que a build, que eu acho recomendado esse aqui, ou tentou menos. Pra com o Saori, como vocês podem ver. Mila aqui, ó. Apareceu um Milozinho aqui. Mas como ele já ganhou com o Saori, olha tipo o Milo. Sabe com o espírito da coisa? Ele perdeu, mas ele viu, ah, ele já usou o Saori, que é meu Cauten. Então tem essa dica aí do... Do nosso amigão... Milo, escorpião, que deu uma enfraquecida, né? O Kano também tá aparecendo bem pouco agora, né? Ainda mais que ele leva kill. As exclamações já tendo, como vocês já viram nesse vídeo. Também temos a esquinação perfeita. Borboletão. Apareceu nenhuma aqui, né? Eu queria muito ver a gameplay do Borboletão. Acho que aqui vai dar pra ver melhor também. Ó, ele deu o ataque base, né? Não quis puxar ninguém. Não sei. Ele escondeu a Saori, muito bom. Porque aí vai tancar, mas o problema é que contra o Comandante Pandora... É chato a Saori também, né? Porque aí a Saori fica curando o Flagelo. O ataque ali, ó, o dano... Não deu pra ver o dano, mas ele bateu até metade da vida ali, né? Do adversário. Foi dando até razoável. Ele vai atacar o Flagelo, se não me engano. Vai atacar o Flagelo. Olha só o dano. Mas essa Aori, mesmo assim, vai conseguir dar uma sobrevivência muito boa nessa luta aqui, tá? Os dois já estão cheios de armas, né? Já colocaram as quatro armas em cada uma ali. Se não me engano, os dois Shura ficam vivos ainda no final dessa luta... ...para a gente avaliar aí o dano deles, tá? Lembrando que o dano aqui, infelizmente, tem a trepadeira do de baixo... ...que reduz aí o dano. Vamos ver aqui se o Shura vai ficar vivo. Ó o ataque aí do Xion, né? Com animação nova. O escudo ficou vermelho. O que ele tem de vermelho pro escudo aqui? O quadrado, né? Fica vermelho. Aí agora, ó. Ataque em área era 12 mil. Esse aqui bateu até melhorzinho, né? Pô, esse bateu 20 mil. O 20 mil já é um valor até interessante. Mas aí, né? Saúde brilha mais com o Júnior, então... ...perdeu a eficiência aí. É só mesmo chegar a ver do Alônia aqui pra... ...dar uma skill em geral aí... ...do time de baixo vai falecer, né? Que Alônia é isso. Então é isso, cavalheiros da Amazonas. Comentei aqui o que vocês acharam do desempenho do Shura. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Cara, eu achei ele interessante. Mas como eu já disse no vídeo dele... ...inferitamente, ele é muito de combinho. Tem que tá com o Doku. Tem que tá com a Inclamação de Atena. Pra ele jogar bem. É melhor ainda se jogar com os três, né? Tem o Milo de Scorpion, mas... ...não rola. Vocês viram que... ...o Milo de Scorpion aqui... ...muito difícil alguém criar coragem... ...por jogar com o Milo de Scorpion por ele ser muito papel. O XUMM, ó. Não tá aparecendo o XUMM... ...aqui nas gameplays também. Então tem que ficar ligado nisso aí também. Esse daqui teve mais... ...só... ...as replays aqui foram muito ruim. Pra vocês verem aí... ...o que que teve... ...de times, né? Pra vocês já compararem aí... ...o que que pode mudar no método... ...com a vinda do CR, da Saori... ...com o Doku Divino... ...e com o Shura... ...Sapuri. Beleza? Então é isso. ...que é um pouquinho do Jamiel Chinês. Agora eu gostaria de... ...ouvir o que que vocês têm a comentar... ...sobre o Shura. Vou deixar no link nos cards... ...os vídeos do Doku e do Shura... ...que eu citei nesse vídeo... ...e tem esses aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho